Marquinhos, como que eu faço para o meu cavalo andar com a cabeça baixa? Que é o que eu estou treinando nessa égua aqui agora. Para quem não me conhece, eu sou Marquinhos Muladeiro, especialista em ajudar muitos cavalos. Seja você o proprietário, o treinador, o usuário do cavalo, até um cavalo bom para ser. Até um cavalo bom para a lida diária. Primeiro passo para eu fazer o meu cavalo da cabeça baixa é conseguir fazer com que ele fique parado com a cabeça baixa. Mas tem um segredo, se eu deixar o meu cavalo com a cabeça lá embaixo, virou uma defesa para ele. E isso não vai ajudar, por quê? Porque isso vai derrubar todo o peso do meu cavalo nas paletas. Então eu quero andar com o meu cavalo, manter ele com essa posição aqui de cabeça. Pus a mão, quero isso aqui do meu cavalo. E aí sim eu vou empurrar ele em cima da embocadura, dando condição dele caminhar assim. Só que antes de eu conseguir fazer isso com o meu cavalo, eu tive simplesmente que preparar todo o corpo dele para poder fazer um fortalecimento de linha dorsal. E isso faz com que o meu cavalo crie habilidade para quando eu tirar a folga da rédea, ele pôr a cabeça para baixo para mim e ficar em movimento. Compartilha sua orientação com todo mundo que tem cavalo. E comenta comigo aí, seu cavalo de cabeça alta ou baixa.